Música Boa tarde, aí ó, semana começando Como é que tá aí, como é que tá aí, como é que tá, tá todo mundo já ligado do Tribuna do Povo ao meio-dia Começando mais uma semana, né, a semana, minha amiga, a semana Começando mais essa semana, semana um pouco nublada, né, porque fica aquele negócio, tá bonito pra chover Chove, mas olha, aqui parece que não chove, né, não tá chovendo, mas pra cá, tá aquele clima, meio nublado Eu acho que vai chover, viu, vamos fazer as apostas aqui, eu acho que vai chover Como é que tá aí, tá tudo beleza? Ótima tarde Porto Nacional, ótima tarde Tocantins, ótima tarde Brasil É, hoje dia 5 de outubro, feriadão, tá aí em casa, aí curtindo a família, feriadão E nós estamos aqui pra mostrar as melhores notícias pra você, da nossa região É, você que tá assistindo pela TV Porto, SBT Porto, canal 10.11, você que tá assistindo pelo site WebTVGuará.com.br, né, é a WebTV mais assistida no Tocantins, o aplicativo WebTVGuará Vai lá pessoal, curte o nosso aplicativo, porque daqui uns dias é matéria, a gente vai colocar matéria Muitas matérias lá, viu, a gente tá encarado experimental lá com algumas matérias Mas daqui um dia a gente vai colocar, postar conteúdos inéditos lá na WebTVGuará Telefone do povo 984-24-44-16 Será que o povo já começa a semana já ligado no tribuna do povo? Cadê vocês? Cadê o povo? Poxa, não tem ninguém me assistindo Cacildes Cacildes, cadê o abraço do povo? Ah, tá começando aqui a mandar abraço, manda aí gente Dói não, não dói nadinha, 984-24-44-16 Só porque é feriadão, não vai assistir o tribuna do povo? Tô aqui, rapaz, poderia estar em casa, dormindo, descansando também Mas nós estamos aqui pra comandar o tribuna, pra mandar notívio, pra ver vocês, né, pra interagir com vocês Cadê vocês, uai? Hoje, dia 5 de outubro, é feriado, você já sabe Mas é feriado de quê? Feriado de quê, pessoal? Interage aqui Hoje é feriado de quê? Eu fiquei sabendo que hoje o comércio tá fechado, a parte do comércio tá fechado O comércio tá fechado hoje, não tá? É feriado no nosso estado É feriado de quê hoje? Alguém pode me explicar? Me explica aí de casa bem aqui Deixa eu ver se tem alguém que vai interagir bem aqui 984-24-44-16 Vocês vão me dizer agora Hoje é feriado de quê? Hoje nós temos, é, nós temos notícias também, rapaz, esse novo decreto Novo decreto em Porto Nacional Eu falo novo porque ele foi, ele foi, o novo decreto entrou em vigor na quinta-feira passada Dia 1º, na quinta-feira passada Já começou a surgir os seus efeitos legais É um decreto que flexibilizou o comércio, né? As aglomerações, vamos dizer assim, em outras palavras Flexibilizou, agora tá autorizado o uso de bebidas alcoólicas Entre outras coisinhas a mais Daqui a pouco eu vou falar sobre o decreto, tá? O novo decreto municipal aqui de Porto Nacional Que vem a mudar com isso E ao mesmo tempo, paralelo a isso Eu vou mostrar o boletim do nosso estado de coronavírus Que vem subindo, né, os casos A gente tá quase lá, chegando aos 70 mil Quase 70 mil casos confirmados no nosso estado É muita gente Muita gente pro estado de Tocantins Casos confirmados de coronavírus E um decreto que flexibiliza Tá muito estranho Eu não tô conseguindo colocar na minha cachola Algumas coisas e eu vou falar a minha opinião, tá? Eu não tô nem aí pra nada Eu quero é que se lasque Eu quero é que se lasque, entendeu? Quem não gostar, eu quero é que se lasque Quem não gostar Hoje eu vou falar umas verdades bem aqui Ó, já tem gente bem aqui, ó Hoje é feriado de quê, pessoal? 9, 8, 4, 24, 44, 16 Ah, o povo já tá aqui, lógico, todo mundo já sabe Dia 5 de outubro é criação No estado do Tocantins 5 de outubro de 1988, tá lá O novo estado da federação Do Brasil, da unidade federativa do Brasil República Federativa do Brasil Estado do Tocantins Era Goiás, a gente largou de ser Goiás O norte do Goiás tava muito esquecido Aí veio o estado do Tocantins Já há 32 anos, completando hoje Fazendo aniversário de 32 anos Tá tendo alguma música de Tocantins aí, tá? Deixa eu ver a música que tu escolheu aí Deixa eu ver aí